E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um fim de semana. Hoje é sábado, dia 31 de outubro de 2020, Halloween. E por falar em Halloween, vocês já assistiram o vídeo de memórias de viagem de Halloween? Eu vou deixar linkado no card aqui em cima, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, perfeito? Hoje é sábado, eu e o Rafa, a gente estava pensando aqui para os próximos vídeos do canal, o que a gente vai fazer, de que forma a gente vai gravar, enfim. E a gente estava revisando os vídeos que a gente já colocou, que já foram para o ar, e eu estava assistindo o vídeo de memórias de Paris, né? Memórias de viagem de Paris. E aí a gente, com o nome Paris, a gente lembrou de um outro, de uma coisa que a gente gosta, um restaurante que a gente gosta bastante, o L'Entrecô de Paris, que eu acredito que deve existir pelo menos por alguma boa parte do Brasil, deve ter. Eu sei que aqui em São Paulo eles são bem grandes. Eles existiam aqui em São Caetano, do lado de casa, tinha um restaurante, a gente costumava frequentar bastante, eu e o Rafa. Mas agora, com toda essa situação, a gente descobriu que eles fecharam, mas a gente viu que eles têm delivery agora de Santo André, que é uma cidade vizinha nossa, que entregam em até 40 minutos aqui em casa. Então a gente resolveu fazer um review, pedir em casa, para ver como funciona esse delivery do L'Entrecô de Paris. Entrecô, L'Entrecô, é difícil de falar essa palavra, eu não sei como é que fala. L'Entrecô de Paris. A gente vai então experimentar junto esse delivery, vai analisar como vem essa comida, se ela é igualzinha quando é servida lá no restaurante, e a gente vai fazer isso junto, é depois da vinheta. Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal Dias Gomes. Pessoal, acabou de chegar aqui, foi super rápido, veio em 20 minutos. Chegou bem rápido, olha que legal como vem a caixinha. Eu já dei uma olhada, a caixinha vem então com o nome. Eu não sei como é que fala, como eu já falei para vocês, não sei se é Intercô, Intercôte, enfim. L'Entrecô de Paris. Cada um fala de um jeito, eu não sei de fato. E vem assim ó, ela vem embaladinha certinha, só para aqueles que não conhecem o Entrecô, o Entrecôte, sei lá, só tem um prato, que é o Entrecôte, é como eles chamam o Contrafilé em francês, e é só Contrafilé com batata frita. No restaurante a batata frita é à vontade, aqui não tem como, a gente estava até curioso para saber como funciona isso, porque não tem como ser à vontade num delivery, mas eu acho que a porção deve ser interessante. Bom, a gente vai comer agora, e aí vocês vão para o tripé, para a gente poder comer, e vocês acompanharem com a gente, experimentar isso junto. Vamos lá? Tchau. 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 Pessoal, então vem assim, eu já tirei das caixinhas. Mas uma coisa que é a assinatura do Entrecôte, o Entrecôte, sei lá, eu vou ficar sempre falando isso, é o molho, é um molho, acho que é a base de mostarda de jom, enfim, que você coloca por cima do bife, e é sensacional. Esse molho também é à vontade quando você come no restaurante, é claro que num delivery não tem como, só se eles viessem com um garçom, né, que serve o tempo todo. E é muito gostoso, é muito bom mesmo. Bora experimentar? Bom, pessoal, vocês também já devem ter notado que o ambiente está um pouquinho diferente. A gente resolveu comer fora, de fato a gente está aqui na mesa da sacada. Eu já preparei meu prato, a gente já montou os pratos, eu vou experimentar então juntos, eu e o Rafa. Rafa, vamos experimentar juntos. A gente pediu os dois ao ponto, ponto mais na verdade. No delivery você pode escolher o ponto da carne, tem mal passado até bem passado, com diversos intermediários aí entre um e outro. O entrecô, como eu falei pra vocês, ele só serve esse prato, né, isso na verdade é muito comum em Paris, alguns restaurantes que tem um cardápio com um prato único. Então, só o bife, só o corte aqui, que é o contra filé, com batata frica e esse molinho, que é a assinatura deles. O molinho vem bastante, batata também vem em uma quantidade bastante interessante, embora lá seja à vontade, ela esteja mais fresquinha, claro, batata de delivery é um pouco complicado, batata frita, né. Eles vêm uma recomendação dizendo pra pôr por 5 minutos a 200 graus no airfryer, mas a gente está com tanta fome que a gente resolveu pular essa etapa aí, a gente vai experimentar e devorar isso aqui juntos. Bora, então, vamos lá, Rafa. Bom, vamos ver, o ponto da carne tá legal. Hum, hum, bom. Esse bife tá bem gostoso. O curso é refio de batata, eu deveria ter um mais. Né, com um restaurante de refio. Aí, tem bem muito molho, se for pensar, tem muito molho. Olha só, quantos de molho. Eu não vou nem raspar o pote, né, mas tem muito molho. Liga o boca pra trás. E o último pedacinho. Hum, bom. Pessoal, a fome era tanta que eu já terminei meu prato, já comi bastante, já comi na verdade tudo. O bife que a gente pediu, ele tinha 180 gramas e vem com batata, né. Vem uma quantidade, como vocês viram aí, vem uma quantidade bastante até. Mas, pra gente que é muito fã de batata, e nós estamos acostumados a comer... E nós estamos acostumados a comer no restaurante, né, que há vontade. Fica o tempo todo passando ali, o garçom servindo mais batata, o quanto você quiser. É open de batata. Eu achei que é pouco, e achei que é bastante molho, né. O molho é bem gostoso. Eu não lembrava que o molho era tão temperado, na verdade, mas ele é bem gostoso. Ele combina bastante com a carne, inclusive pra comer com a batata também é muito bom. E por isso, então, pra gente evitar, como a gente não sabia como vinha, eu ia pedir mais uma porção de batata, que custou R$10 a mais do que eu pedi do original. A gente já vai falar sobre o preço daqui a pouquinho. Mas, fica a dica aí pro entrecô. Se puder aumentar um pouquinho a quantidade de batata, eu acho que valeria a pena. Já que, né, a gente tá falando de um restaurante onde a batata é open, ela é à vontade, e no delivery não tem como. Mas, então, a gente teria que aumentar um pouquinho o tamanho da porção. Beleza, seu entrecô? É isso. Bom, pessoal, finalizei, inclusive, as batatas aí, as batatas extras também, agora. Tô bem satisfeito. Realmente, fiquei bastante satisfeito. Meu veredito. É muito gostoso, é muito bom. Bom, na verdade, tinha uma memória de ser mais gostoso do que, de fato, foi hoje. Acho que, talvez, pela questão de ser delivery, né, não ser... Embora eles tragam super rápido, seja super rápida a entrega, acho que tem essa questão de perder um pouco o frescor das coisas, a própria batata não chega tão fresquinha, ela não chega tão crocante, ela dá uma murchada, enfim. Então, a estrela da casa é o molho, que acho que é o grande segredo do prato, né? Esse molho, que é de, enfim, acho que mostarda de jom, com algumas especiarias, não sei. É bem gostoso, ele combina muito com a batata e com a carne. Mas, o restante é muito fácil de reproduzir em casa, né? O próprio entrecô aí, o contrafilé com batata frita, é fácil de a gente fazer em casa, né? Isso é bem tranquilo, não tem muito segredo, pra falar a verdade. O preço, eu achei que, talvez, então, seja o que pesa e o que pega... Eu vou pedir desculpa pelo barulho, pessoal. Vocês devem estar ouvindo a moto passar. Aqui, sem ter a moto passando, né? A moto já faz parte do canal. A gente tá do lado de fora e aí não tem como abafar muito esse barulho. Enfim, o preço é uma coisa que pesa bastante, que joga contra, né? A gente pediu combo aí pra duas pessoas, é o combo família, né? É o intermediário, tem um pra três e um pra uma pessoa. A gente pediu pra duas pessoas, porque sou eu e o Rafael que estamos comendo hoje aqui. Ele vem, então, com dois bifes de 180 gramas cada um. Acompanhado de batata e bebida, né? A gente pediu aí as bebidas também. Eu acabo não bebendo, não tomo nada. Mas a gente pediu, então veio com bebida. E deu... Com a taxa... Bom, deu 100, a taxa de entrega deu 139,69. Com a taxa de entrega, 10 reais, deu 149,69. Isso que eu ganhei um desconto do iFood, porque ainda teve aquela porção extra de batata frita que custou mais 10 reais. Então teria dado 159,69. Mas eu tive esse desconto, então acabou saindo aquela porção de batata. Foi meio que um brinde do iFood, né? Eu não sei se eu pediria de novo. O prato é muito bom, mas como eu falei pra vocês, não é nada inesquecível, nada sensacional. E talvez não faça jus ao preço que é cobrado. O preço é bastante alto, bastante salgado, se a gente for avaliar. Vale pra uma experiência, pela questão de estar em casa, que talvez você queria uma coisa diferente, pedir pra alguém que você gosta. Mas talvez não repetir isso. É a minha opinião, mais uma vez, acho que talvez a porção de batata teria que ser maior, né? Uma coisa ainda que esse entrecote não tem entregue, né? Não tá entregando, são as sobremesas. O entrecô é conhecido aí por uma sobremesa maravilhosa, que eu amo, acho que o Rafa também gosta bastante, que é o Mil Folhas. Vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês darem uma olhada. Só a apresentação dele já é sensacional, tem ali a assinatura da casa, né? Que é esse símbolo, é a Torre Eiffel. Esse Mil Folhas é uma das melhores sobremesas que eu já comi. Ela tem dois tipos de doce de leite, né? Ela tem um creme e um doce de leite, enfim. É bem gostoso, mas acho que talvez pela questão de transporte, do frescor da coisa, enfim, né? Porque é uma coisa super frágil, eles não estão servindo isso no delivery. Então a gente não teve essa opção, eu queria muito ter pedido também pra experimentar, pra ver como é que tá na entrega do delivery. Então assim, vale a pena? Se você nunca comeu, experimenta, aí vale. Agora se você já comeu, já sabe como é a entrecô, vale mais a pena ir ao restaurante quando tudo estiver normal, aí quando tudo estiver reaberto. E aí acho que vale a pena ir, né? No delivery, não. Acho que não faz jus, até porque comer no restaurante ainda sai mais barato e a experiência é mais completa, de fato. Pelo ambiente, pela questão de ser a vontade das batatas e tudo mais. O que você achou, Rafa? Você concorda com isso? Acho que é mais ou menos isso, então. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês já pediram entrecô aí no delivery, na casa de vocês? O que vocês acharam? Tem entrecô na sua cidade? Comenta aqui embaixo. Compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu colega, enfim. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E o vídeo de hoje é esse, então, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. E vocês já sabem, só vai Just Go, Just Gomez.